E olha só, o apartamento pegou fogo e ficou parcialmente destruído hoje de manhã na região central de Aracatuba. A gente tem algumas imagens, pode me dar as imagens. Olha só, as chamas começaram depois de um curto circuito. A parte externa do prédio residencial ficou aí com marcas da fumaça. Olha como a gente está observando aí nas imagens do Evercenturion. Na hora desse caso, gente, um casal estava lá dentro do imóvel. Eles não se feriram. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, conseguiu controlar o incêndio. Todos os moradores foram obrigados a sair do prédio e o trânsito ficou interditado. O fogo destruiu parte da cozinha, de um banheiro, da dispensa e também da sala.